Olá meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, muito obrigado pela sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, é garganta querendo travar, o inimigo queira se manifestar, mas está caindo por terra, vem para cá comigo. Marcão me traz as imagens aqui do ladrão da igreja, olha já falando aqui de um inimigo, falando do diabo, olha só essa imagem aí, é o novo Tarzan, é o novo Tarzan do crime meu povo, e como é que ele conseguiu se trepando num cabo de fio, meu Deus do céu gente, aí o camarada pega e faz o rap, deixa eu lembrar você, eu falei para o meu diretor, eu disse meu diretor, eu acho que esse caboclo aí é o mesmo do Vieira Alves, aquele que assaltou a clínica, porque dá o detalhe Marcão na mãozinha dele, dá o detalhe na mãozinha dele, na patinha dele, dá o detalhe na patinha dele, olha só minha gente, presta atenção, eu trouxe para você, ano passado ainda, ano passado ainda, sobre o camarada que assaltou uma clínica no Vieira Alves, era o famoso mãozinha, agora presta atenção no detalhe, para aí Marcão, volta lá, volta um pouquinho, volta um pouquinho, eu quero testar a agilidade do Marcão, quero testar a agilidade do Marcão, isso, olha o detalhe na mão do Tarzão do Crine, olha a patinha dele, o camarada que assaltou lá no Vieira Alves, também tinha uma patinha dessa, aí é por isso que a gente, eu não sou policial, não sou perito, não sou investigador, tá certo? Mas, eu estou destacando a semelhança com o ladrão, lá da clínica do Vieira Alves, agora Marcão pode soltar e mostra como é que ficou a igreja, depois que o Tarzão do Crine passou por lá, coloca aí, coloca as imagens de como é que ficou a igreja, toda bagunça, gente, isso daí não precisa nem a polícia pegar, tá certo? Mas cedo ou mais tarde, Deus vai acertar as contas desse camarada, Deus vai acertar as contas com esse camarada, agora eu digo, rapaz, o camarada tem que ser muito magro para passar por aquelas grades ali do ar-condicionado, da caixa do ar-condicionado, olha só meu amigo, para ele entrar aí, e eu destaco ainda, que no mínimo ele fez um treinamento com cipó, porque ele se trepou no fio para descer, meu Deus do céu, tudo isso para roubar, se a criatividade dele fosse boa para fazer alguma coisa necessária nessa sociedade, tenho certeza que ele se destacaria, agora na criminalidade mesmo, mas cedo ou mais tarde, esse caboclo vai ser preso, vem para cá comigo meu povo, a partir de agora vocês vão conhecer o Beco do Terror, que fica entre a Constantino Nery e a de Jalma Batista, já tem as imagens aí, os detalhes, quem vai contar tudinho para você, é o repórter Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, na tela do Namira. Esse beco fica entre a Avenida Constantino Nery e a Avenida de Jalma Batista, onde está sendo feita a linda obra, o viaduto que vai desafogar o trânsito, aqui nesse trecho, só que, quando colocaram o tapume, fecharam do lado da conchinere, do lado da Jalma Batista, a bandidagem caiu em campo, começou a agir, eu estou vendo uma placa aqui, cuidado com máquinas, cuidado com trabalhadores, cuidado aqui com várias situações, só esquecer de dizer cuidado com ladrão, porque quem passa por aqui é vítima de roubo, de furto e de assalto. Do começo do ano até agora, segundo informações, 30 pessoas já foram vítimas de roubo, principalmente à noite, porque a iluminação não tem, e o poste que tem iluminação não funciona. As lojas aqui, a venda caiu em aproximadamente 80%, mas quando a obra for concluída, as lojas vão vender as pampas, vão vender demais. O problema agora é a falta de segurança pública, porque a rua fica assim, praticamente que deserta. Isso aqui durante o dia, mas durante a noite é um prato cheio para bandido. Sempre tem roubo aí. Sempre tem roubo? E o pessoal corre para cá, para longe? É, agora estão passando por aqui agora. Estão passando por aqui, estão varando por aqui, né? Estão varando por aqui agora. Com medo de ser assaltado? É, foi muito assalto já aí, já. Está terrível, né? Em toda a cidade não tem mais ponto tranquilo, né? Mas em algumas áreas estão mais ativas do que a outra, né? Onde de assalto e tal, muito perigoso. Hoje em dia você não pode pegar nenhum ônibus mais, você já entra com medo, sai com medo. Inclusive as pessoas do próprio escritório já foram vítimas disso também, né? Colegas também, em virtude dessa obra aqui, porque fica deserto aqui. Aqui fica um difícil acesso. A gente coloca esse carro aqui, o meu carro já foi até quebrado, já, né? O carro do colega já foi também tirado o som, entendeu? Então é muito complicado aqui. Portanto, o perigo mora ao lado. O beco do terror aqui, entre a Constitinere e a de João Batista. As imagens são de chão. Reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, dona viradinha. Para o programa Namira. Pê! Vanderlei Modesto, olha só, para você entender, né? Nós conseguimos aqui, todos os dias, avisar você e lembrá-lo que segurança pública não se trata somente da polícia pegar bandido. Não se trata somente da polícia apreender drogas. Pavimentação na rua, que impede que o carro possa passar com tranquilidade. Ele vai ter que parar ali. Iluminação, tudo isso é segurança pública. Projeto social, tudo isso está juntamente incluído em segurança pública. Então você, aí de casa, tá certo? Você que tiver qualquer denúncia, ah, Luiz, tem falta de iluminação aqui na rua de casa, está todo mundo sendo assaltado. Envie sua denúncia para cá. Ah, Luiz, a minha rua está esburacada. O camarada que estava de carro, teve que parar o carro, os camaradas aproveitaram e assaltaram ele. Pode mandar para cá. Tá certo? Tudo isso. Tem projeto social? Nós queremos também conhecer o seu projeto social. Queremos conhecer o seu projeto social. Então envie para cá, para o nosso WhatsApp. Tá certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse ano, quero paz no meu coração. Deixa eu dizer uma coisa. Olha o detalhe. Esse ano, você vai ver muita gente indo visitar você, bater na sua porta, toque, toque. Oi, dona Maria, quanto tempo que eu estava com saudade da senhora de vir aqui comer uma farinha com você, de vir tomar um chibézinho, de vir comer um frango caipira. Aí, a sua pergunta tem que ser a seguinte. Viu, dona Maria, você aí da Zona Leste, seu José da Zona Norte, pergunte para este camarada que vai bater na sua porta, E o que você fez por Manaus? O que você fez por nós? Essa é a pergunta que você, aí do outro lado, tem que fazer. Muito cuidado. Muito cuidado. Tá certo? Eu venho para cá comigo porque eu tenho mais informação. Em Jutaí, a polícia apreendeu aproximadamente 7 quilos de drogas na operação Embarque Seguro. Quem tem os detalhes é o Sebastião Souza na tela. Em Jutaí, os policiais militares prenderam uma mulher de 28 anos no porto da cidade com 6 tabletes de maconha do tipo escanque. A mesma estaria com passagem comprada para Manaus na lancha Glória de Deus. As drogas foram encontradas durante uma revista em uma de suas malas na embarcação. A droga e a mulher foram conduzidas à delegacia de Jutaí para providências cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Sebastião Souza. Um grande abraço para toda a equipe lá de Tefé. Vem para cá comigo, Marcão. Enche a tela com essas imagens aí porque deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um tablete, tem dois tabletes, tem três tabletes, tem quatro, tem cinco tabletes. E aí o que me deixa furioso é que ninguém sabe quem é o dono do tablete. Ninguém sabe quem é o dono do tablete. Ou seja, está muito tranquilo, está muito fácil circular nas embarcações aqui de Manaus. E não só de Manaus, do interior do estado. Lembrando que isso daí aconteceu em Jutaí. Está muito fácil a pessoa entrar com drogas. Pelo amor de Deus, gente. Não dá mais. Tem que ter uma fiscalização. Tem que ter não somente ação em barco seguro. Né? Mas, minha gente, a gente não pode aceitar mais essa quantidade de drogas circulando por aqui pelos rios do nosso querido Amazonas. Vem para cá comigo porque agora eu quero que o Marcão já coloque aqui na tela o Taciso Lyme porque ele tem detalhes, tá certo? De um corpo que foi encontrado no bairro do Educantes. Taciso, conta para a gente essa história, meu amigo. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa Anamira. É exatamente isso. Esse corpo foi achado por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira aqui no Rio Negro. Ligaram a pé, na verdade, atrás do Pacto do Educandos, zona sul de Manaus. Os populares encontraram esse corpo e acionaram a polícia. Nós fomos lá até o Pacto do Educandos e vimos ali como é que estava a situação. Não dava para ver o corpo direito. Toda a imprensa se reunia lá. Só que a nossa equipe aqui, com apoio de Vanderlei Modesto e Shell, a equipe azul, a gente conseguiu contornar a situação. Pegamos um bote aqui na Manaus Moderna. Mostra aqui, mostra o pessoal de casa, Shell. Onde a gente pegou um bote, uma voadeira e fomos atrás do corpo para trazer essas imagens para você com exclusividade. Essas imagens que você vê aí na tela agora, o corpo que foi encontrado em meio do lixo. Muito lixo, Luiz. Muito lixo, muita lama. Então é bem difícil precisar ainda dessa situação. O que aconteceu com esse corpo? Ele foi encontrado, a gente pôde ver que tinha alguns machucados nele, mas a gente não pode alegar nada. Então só depois desse resgate, que possivelmente será feito pelo corpo de bombeiros nas próximas horas e com o trabalho da polícia civil, vai poder ser dito o que aconteceu com esse homem. Se ele morreu afogado, se ele foi assassinado e jogado no rio, ou então qualquer outra hipótese. Até o momento, o que a gente pode dizer é que é um corpo do sexo masculino que foi encontrado aqui nas proximidades do centro, com o Pacto Educandos no meio do lixo, Luiz. Então essas são as informações preliminares, com as imagens exclusivas para você, que acompanha o programa Na Mira desta terça-feira. Luiz, volto contigo. Marcão, deixa na tela aí os detalhes desse corpo aí, que são imagens exclusivas aqui do programa Na Mira. Enche a tela agora, Marcão. Tira o Luiz. Isso, que o Luiz não tem condições de boiar, não. Só um corpo desse aí que tem condições de boiar. Deixa eu dizer uma coisa para você, imagens exclusivas do programa Na Mira, da TV em Tempo. É assim que a gente faz o nosso jornalismo, com a nossa equipe toda reunida. Wanderlei Modesto, Shell, juntamente ali, ajudaram o nosso querido Tarcísio para trazer essas informações sobre este corpo que foi encontrado lá no bairro de Educandos, atrás do Pacto. Minha gente, olha a situação, olha o nível de violência que está circulando aqui em Manaus. Olha o que está acontecendo com a nossa capital do Amazonas. Daqui a pouquinho eu te trago mais detalhes sobre os números da violência aqui no Estado. Então, se eu fosse você, eu não saia de frente da TV, porque é jogo rápido. Eu vou num pé e volto no outro.